Pense num lugar colorido, com um céu que parece uma aquarela. O lugar rodeado por toda essa natureza é Alter do Chão, uma pequena vila no oeste do Pará. Uma terra rica em beleza, comida e cultura. Águas que formam um tesouro. Um reservatório gigante de água, o maior do mundo. A natureza que cria um lugar único. É uma floresta submersa, a floresta encantada de Alter do Chão. Amanhã, depois do BBB, no Globo Repórter. Tchau, tchau. Tchau, tchau.